Alô, galerinha da internet, sentindo minha falta? Mas eu espero que sim. Eu senti muita falta de vocês, mas estamos de volta. Estão vendo este moletom divo que eu estou usando? Pois galerinha da internet trago novidades. Este moletom belíssimo pode ser seu, porque ele é da minha coleção com a loja. Link aqui embaixo. Vão conferir porque tem mais três estampas novas que estão muito apetitosas, muito maravilhosas, muito babadeiras mesmo. Confiram lá e me contem o que vocês acharam aqui na descrição. E depois volta aqui para o vídeo. Você já voltou, né? Ah, bom, achei que você ia me deixar aqui falando sozinha. Vamos voltar a arremexer com esse canal aqui daquele jeitinho. Continuando com Little Kitty Big City. Olha nosso gatinho como está. Pai de pet. Nosso gato virou pai de pet. Agora tem o quê? Três patos para criar? Vambora, meninos. Vambora. Tiramos um longo cochilo aqui e vamos nessa. Que ainda tem pato para encontrar por aí. Que bonitinho. Eles dão uma voadinha. Olha, eles andaram atrás de mim aqui pra fora. Ops. Gente, eu caí aqui. E tinha um breguedete aqui para eu pegar. Menina, então era para eu vir para cá mesmo. E eu achando que eu tinha caído. Pera, agora eu estou confusa. Eu devo ir? Parabéns, caiu. Galera, tem essas vinhas aqui na parede. Aquelas ali não levam para lugar nenhum. Mas essa, eu acho que a gente consegue escalar isso. Vamos tentar. Pode ser que tenha um pato lá em cima. Opa, olá, patinho. Calma aí. Fiquem em segurança aí, patinhos, que eu vou subir lá em cima. Vai, 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 vai. Mais rápido, mais rápido, senão não vai dar tempo. Não. Ai, eu acho que não vai dar tempo. A gente não consegue subir ainda. É melhor descer, gatinho. Ai, tem água aqui embaixo, né? O que vai ter essa água aqui? Eu vou tentar de novo. Acho que a gente consegue. Porque o gatinho, ele não consegue ficar há muito tempo subindo, galera. Ele logo cansa as patinhas. Acho que eu não consigo pular muito alto lá. Vamos, 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 vamos. Vai, gatinho. Vai, gatinho. Vai, gatinho. Não, não. Essa foi quase. Mas com certeza tem como a gente subir aqui. Só preciso descobrir como. Talvez melhorar meu pulo. Onde estamos? Não é que estamos onde tudo. Começou o Patinhos. Foi aqui que eu comecei as minhas grandes aventuras. Quer dizer, não foi bem onde eu comecei, mas foi perto daqui. Olha só quem tá aí. O gatinho que me ensinou a pegar a pena de pássaro. Ai, tem um golzinho ali, galera. Eu vi uma bola. Eu vi uma bola aqui atrás. Eu vi uma bola, eu vi uma bola. Vamos trazê-la e vamos fazer gol. O que foi? Sai daí. Eu dei um tapa no homem. Desculpa, vou passar o brabo. Moça, olha pra onde anda, passando em cima dos meus patinhos. Ei, velha, folgada. Olha a patinha. Ai, na água, não. Moça, dá licença. Moça. Ah, que fofa. Ela chutou pra mim. Obrigada, moça. Obrigada. Moça, me adote. Me adote. Brincadeira. Eu quero voltar pra minha casa. Não quero ir pra casa de ninguém, não. Ô, patinhos, me ajudem. Me ajudem a levar essa bolinha. Quer dizer, pra lá não, é pro outro lado. Ô, moça, pode chutar minha bola. É pro outro lado. É pro lado de lá. Isso, vamos, bolinha. Não, não. Moça, não. Não. Eles não podem ver uma bola que eles chutam, mano. Podiam me ajudar, né, chutando pro lado certo. Não. Oh, oh. Moça, você poderia chutar pra mim? Por favor, chute pra aquela direção lá. Por favor. Não é o ideal, mas obrigada, né? Vamos lá tentar não tacar essa bola na água. Isso. Vamos, 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 vamos. Não, não, não. Não. Que susto. Toma até um choque quando eu vejo a água. Não, moço. Não, você não vai. Você não vai querer chutar minha bola, não, né? Não, moço. Não, moça. Não. Minha bola. Pelo menos ele chutou. Eita. Ops. Foi falha. O pato. Esses pato aqui estão trabalhando. Chutei a bola. Ajuda aí. Vocês vão ficar só olhando. Aqui ó, é gatinho futebolista. Fiz aula com a Marta, fi. É gatinho Richarlison. Você tá doido. Vamos olhar, gatinho. Tá quase. Tá quase. Turururu. E vamos. Ah, meu, meu, meu. Ah, ê. Boa. Foi trava, mas acertamos. Só chegar... Aê. Aprenderam? É assim que se faz. Mas espero que vocês façam melhor. Aqui também tem umas paradas que dá pra escalar. Será que a gente consegue? Opa. Opa. Acho que não vai dar pra chegar até lá. Vamos, gatinho. Recarrega as energias e vamos tentar de novo. Boa. Chegamos aqui em cima. Já tô vendo que tem um breguedete aqui. Um bagulho. Será que tem alguma coisa nessa varanda? Eu acho que não. Mas eu vou pular aqui. Ah! No telhado. Ok, melhor. Na varanda não tem nada. Se bem que aqui também acho que não vai ter nada não. Mas já que tem como subir, eu tô subindo. Meu Deus, eu tô muito alto. Patinhos. Olha a altura que a gente tá. Rapaziada. Cadê seu irmãozinho? Será que eu consigo abrir essa porta? Não. Ah. O gatinho não sabe abrir portas. E eu vou te roubar isso aqui só porque eu posso. Não. Caiu lá embaixo. Será que tem algo pra gente explorar por aqui? Galera. Chapéu. 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 Chapéu novo. Chapéu novo. Que fofo. Chapéu de diabinho. O chapéu perfeito para travessuras. É claro que eu vou usar. Ai, que bonitinho. Olha que bonitinho. Com esse chapéu eu vou roubar muitos celulares por aí. Aqui tem outra sacada. Eu acho que é aqui que a gente subiria. Galera, era aqui. A gente tava tentando subir ali embaixo. A gente tá poço. Boa. Conseguimos. Por outro caminho, mas conseguimos. Isso que importa. Tá, desse lado aqui acho que não tem mais nada. Vamos tentar ir pro outro lado. Cuidado, gatinho. Boa. Olha os patinhos. Muito fofo. Vou jogar essa planta também. Esse aqui também. Quebrar esse aqui também. Tá, aqui parece que não tem nada, mas... Aqui embaixo tem. Pera, o que é isso? Ai, é algum bug? Porque parece que tô amparada aqui, mas eu não consigo mexer. Que viagem, galera. Pera, acho que é um bug. Ah, aqui a gente já conhece. A gente pegou um patinho aqui. Hum, então... Acho que a gente não tá tão perto assim do próximo patinho. Precisamos ir pra outro lugar. Eu quero achar o moço do peixe pra gente comer mais peixe. E ver se eu desbloqueio novas habilidades. Ahá, o moço do peixe tá ali. Fala, moço do peixe. Pera aí que tem um monte de coisa brilhosa aqui que eu não peguei, hein? Boa. Olá, moço. Sentiu minha falta, moço? Sentiu minha falta? Eu tava com saudade, o senhor. O senhor tá pegando uns peixão aí pra nós, hein? Trouxe companhia pro jantar. Pera aí. Pera aí, pera aí, pera aí. Eu consigo vir aqui? Eu consigo pular na água? Não, não é possível. Eu precisava testar isso. Ok, não recomendo. Mas vamos vir até aqui. Área segura. Olha o que tem ali. Patinhos, não venham aqui. É perigoso. É uns bonitinhos. Rapaziada. Achei coisas brilhosas escondidas. Nós pegamos todos os chapéus que tem aqui. Chapéus. Não, não, na água, não, na água, não, na água, não. Ouch. Ai, eu consigo subir na bicicleta do moço. Ai, que da hora. Moço. Ai, eu consigo andar aqui. Ai, cuidado que eu tenho. Eu acho que ainda falta chapéu aqui, não? Acho que foi tudo. Eu achei um disquete no lixo. Isso aqui pode ser útil. Não sei pra onde. Mas eu vou juntando tudo... Aqui na praça. Vou deixar aqui na praça. Vai que isso vai... Seja útil em algum momento. Acho difícil. Tem a tecnologia, assim, tão atrasada a ser útil. Mas eu vou ir deixando aqui. Pera aí, eu não tava deixando outras coisas aqui? E aí, galera, eu acho que simplesmente some. Não adianta muito, não. Ó, escorrega. Mas tudo bem. Vou deixar aqui nos pés do urubu. Devem ter pegado as coisas que eu botei ali. Eita, tem outro osso. O que você tá comendo aí, fi? Tá comendo vento. Ah, não. O moço demora muito pra pescar. Meu Deus do céu. Tem o dia todo, não, moço? E tá lá o dia todo. Ah lá, não pegou nenhum até agora. Tá difícil, hein, moço? Tô com passeio pra esperar o moço pescar, não. Eu vim aqui? Eu não sei. Deixa eu puxar esse trem. Venham, patinhos, venham. Que doideira esse lugar. Não viemos aqui, não. Mas não tem nada também, não. Quer dizer, devo ter vindo, né? Que tem um portão aberto. Vou mexer no lixo. Adoro mexer no lixo. Sempre tem alguma coisa. Que bonitinho. Galera, chama um negunhozinho. O que a gente faz com isso? Moça, achei um unicórnio. Que fofoira. Moça, você quer um unicórnio? Opa, desculpa, moça. Desculpa. O unicórnio é meu. Só queria até dar um unicórnio presente pra ela. Querida de um bar da moça, não. Tu deixar o meu unicórnio aqui e tomar que ninguém pegue. Ai, que bonitinho. Olha o passarinho pousando. Já vamos devagar pra pegar a pena dele. Acho que tô distante, mas vamos... Ai, meu Deus, não. Pegamos. Boa. A carinha dele é muito fofo. Pegamos. Boa. O que foi, moça? O que foi? O que foi? Por algum motivo eu só consigo conversar com o corpo quando eu tô meio longe dele. Tá, eu quero o chapéu, sim. Vamos comprar os que faltam. Falta dois. Eguerir de salmão. Que fofo. Mas tá parecendo atum. Chapéu de daikon. O que é isso? Rabanete quando nasce esparrão. Eu acho que a música não é bem assim. Mas vamos estar aceitando. E aí, moço. Até agora nada? Tá difícil, hein? Tu já foi melhor, hein? Tu já foi melhor. Gente, ele não pesca nada esse homem. Minha Nossa Senhora. Não, me dá essa vara aí. Deixa comigo. Porque eu sou formada em Estadão Vale. Homem, eu tô querendo viajar, sim. Me leva. Ah, que eu saí daqui. Esse moço não pesca nada. Ah, e aí a gente escolhe os lugares. Tem muito lugar que a gente ainda não conheceu. Parabéns. Vamos vir pra cá? Que no caso é o lugar que a gente tava mesmo. Oi, moço. Me dá carinho. Me dá carinho, moço. Ah, que fofinho. Acho que ele ficou feliz em me ver, mas não me deu carinho. Um folgado. That's it. De hope, man. Esse povo não sai do meu caminho. Ó, vou pegar o mapa aqui, ó. E vamos ir pra esse lugar que a gente não foi ainda. Que eu não faço ideia de como chega. Se a gente não foi. Esse portão ainda não tá conectado. Ah, você trouxe uma pena. Pode conectar. Conecta aí, fi. Aí, boa. Boa. Mais um. E vamos ter que conectar todos. Vamos vir pra esse aqui. Que tá mais perto desses que não estão conectados. E bora. Ah, esse daqui é o portal perto do cachorrinho. Que a bola ficou entalada lá em cima. Ô, meu fi. A sua bola ficou entalada lá em cima. Deixa eu ver se ela desentalou. Por um milagre divino. Vamos ver, galera. O Gastoninho não vai conseguir zerar o jogo nunca. Muito bom. Ai, essa bolinha aqui, não é? Ela voltou, galera. Ela voltou. Tá, agora a gente vai jogar ela devagar. Pra lá. Aê. Boa. Foi. A bolinha não tá mais entalada. Agora temos que juntar o resto pra esse cachorro aí folgado. Pegar as bolinhas pra ele. Será que tem alguma bolinha dele por aqui ainda? Essa daqui não é. As deles são coloridinhas, bonitinhas. Talvez dentro da casa da mulher aqui. Dentro da panela? Não. Muito satisfatório. Quebrar taças no jogo. Na vida real, não sei. Quer dizer, não muito. Sai caro. Minha casa era por aqui, né? Será que eu não consigo só voltar? Debaixo desse balde aqui, galera. Tinha uma. Eram quantas mesmo? Eu não faço ideia. Bolinha, bolinha do toquinho, bolinha do toquinho. Entra aí, minha filha. Entra aí. Meu Deus do céu. Entra aí, entra aí. Não, 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 não. Vai, 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 vai. Tá aí, ó. Tá aí. Mas ele quer que bota dentro do buraco. Ele é folgado. Nem isso ele quer fazer. Bota as próprias bolas no lugar certo. Ai, vai, vai, vai. Tá com a... Eita. Vou lá, bolinha. Você consegue. E aí, boa. Achamos todas. Como recompensa, aqui está a fantasia de fofuchinho. Ah, não. Agora eu posso ser um gatucão. Galera, é claro que eu vou ser um gatucão. Ai, que bonitinho. Ai, tá muito bonitinho, fala sério. Valeu, fi. Falou. Até mais. Vai de minha frente. Ei. Será que isso aqui me leva pra algum lugar novo? Sim. Tem bolinha aqui? Tá. Mas não é a bolinha do cachorro. Até porque eu já peguei todas. Chega de ver, de pegar a bolinha. Pera, acho que dá pra subir, hein. Se a gente vier pra esse lado. Pera. Vai, gatinho. Vai escalando de lado. Aê. Ele vai. Boa. Não, desce aí com cuidado, por favor. Isso. A gente não conseguiu antes, mas agora a gente consegue escalar aqui. Ah, chapéu. Chapéu, 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 chapéu. Chapéu. E que bonitinho o chapéu de Siri. Agora, com muito cuidado, eu quero subir neste telhado. Simplesmente porque eu posso, que eu acho que não tem mais nada aqui. Gente, não é possível. Minha casa não é uma dessas. Eu não posso só ir pra minha casa. Sinto que estou perto de achar a minha casinha. O moço que fazia arte aqui, desistiu. Deixa eu fazer pra ele. Ui. Pera aí, aqui tem um lugar escondido. Ué. Esse lugar é escondidão. Gente, viagem. Um lugar escondido mesmo. Mais um chapéu. Chapéu de berinjela. Ah. Outro gatinho. Que fofo, ele tem um bigode. Olá. Olá. Rotina de beleza. Hidratação e unhas são melhor. Garras. Ai. Que fofo. Não, eu tenho que fazer isso. Não, não. Pera. Não, pera. Pera, pera. Não. Deixa eu juntar aqui com o meu amigo. Para uma rotina de beleza. Que bonitinho. Eles sincronizados. Hidratar, né, meninas? Os bigodes. As unhas. Um bom aventureiro também tem que ter uma rotina de beleza. É isso aí. Poderado. Vambora que tem muito trabalho. Valeu. Valeu para eu me ensinar isso aí. E daqui, onde que a gente sai? Tadá. Acho que eu não entrei aqui. Ou já. Ah, sim. Acho que é onde tem o patinho. A gente tem que levar esse patinho, inclusive. Para o laguinho lá da casa dos patos. Vamos ver que chegar lá o pai do vocês vai reclamar quando encontrei o irmão do vocês até agora. Já faz 10 anos. Tá. Para onde que é? Vamos ver aqui no mapa. Não está muito longe. É só a gente seguir essa rua reto. Acabamos de parar num lugar novo. Mano, tem um camaleão ali. E eu acho que eu falo com um camaleão, tá? Até tirar um cochilo aqui, ó. Ai, coisa boa. Ai, que lugar iletante. Que bonitinho o jeito que ele deitou. Vamos deitar. Tem muito pato para pegar ainda. Tá. Antes de falar com esse camaleão, eu preciso encontrar o pai do vocês. Eu já me perdi. Já me perdi desse mapa. Eu não sei cadê. Ah! Eu estava olhando o mapa errado. Eu estava olhando aqui. Mas aqui é onde a gente encontrou patinhos? Ou é onde estão os patinhos? Não. Aqui é onde a gente encontrou. Não é possível. Que está no mapa onde estão os patinhos. Se bem que tem pato aqui. Tem pato ali em cima. Pato engenheiro. Pato... A gente vai subir lá já já. É, eu sei onde estão os seus outros filhos. Não se preocupe. Eu só vim aqui deixar esse patinho aqui. Oxe, mas eu já tinha jogado uns aqui na água e voltaram. Ai, conecta, por favor. Obrigada. Quer dizer... Não, eu não ia... Ok. Eu não ia usar agora, mas está bom. Galera, tem pato por aqui que tem pato. Eu sei que tem pato por aqui. Pato, 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 pato. Onde vocês estão? Uh, caixinhas. Amo caixinhas. Será que vai ter pato por aqui? Ou tudo nesse mapa é pato? Não, tem... Isso não parecem patos. Eu acho que isso quer me dizer alguma coisa. É, galera, acho que nada de patos por aqui não. Mas esse daqui que está super chamativo... Eu estou achando que é aqui. Não é possível que no mapa estava explícito esse tempo todo onde os patinhos estavam. Não estou acreditando nisso. Tá, mas antes disso, antes de lidar com isso... Vamos aproveitar que a gente está aqui e falar com o nosso amigo camaleão. Ele tem um chapéuzinho. Olá, senhor. Pera, antes... Deixa eu fazer aqui um favor para todos os gatos. Vamos quebrar tudo. Olá, senhor. Tudo bom? Oi. Olá. Você está falando comigo? É claro. Você consegue me ver? Ah, sim? Incrível. Nunca conheci ninguém que conseguisse ver através da minha camuflagem superior. Isso significa que o meu poder está diminuindo. Poder? Você é mágico? Acertou. Na verdade, se você consegue me ver, deve enxergar o chapéu de mágico que eu uso. É mesmo? É um chapéu de mágico. Que bonitinho. Serve para avisar aos outros mágicos que eu estou patrulhando a área. Então eles também conseguem te ver? É claro que não. Sou invisível para todos. É por isso que fiquei bastante surpreso quando você me viu. Por exemplo, eu sou tão bom em me disfarçar que faço até minhas palavras desaparecerem. Olha só. Ah! Muito bom! É? Viu? Não viu? Porque minhas palavras estão totalmente camufladas. Caramba, isso é bem legal. Tem anos para aperfeiçoar. Nossa, mas assim, se você é um mestre da camuflagem, como é que eu consigo te ver? Pois é. Será que tem a ver com esses seus olhos esquisitos? Meus olhos são esquisitos? Você já olhou para eles? Como eu faria isso? Você que vai ter que me dizer. Bom, para começar, eles ficam na frente da sua cara. Isso é esquisito. Ah, é? E eles ficam tão para dentro. Deve... Isso deve tomar um monte de espaço do cérebro. Mas será que eu não uso os olhos para pensar? Você consegue pelo menos mexê-los em direções diferentes ao mesmo tempo? Acho que não. Será que eu devo me preocupar? Aí eu já não sei. Eu sou mágico, não veterinário. Mas se esses seus olhinhos esquisitos forem mesmo imunes ao meu troque de invisibilidade, Isso quer dizer que encontrei um adversário à altura. Peraí, como é? Preciso aprender a enganar os seus olhos esquisitos. Eu vou usar novos disfarces, praticar outros truques, mergulhar na nobre arte do autoaperfeiçoamento. Não quero que você mude por minha causa. Ah, gatinho fofo. Tão esquisito, tão pequenino, tão equivocado. Não, para restaurar a minha reputação de criatura mais oculta do mundo, eu preciso mudar. É a única forma de derrotar seus olhos esquisitos. Quando você diz derrotar meus olhos, você quer dizer... Eu desafio você a me achar de novo, gato. Aqui? Não. Eu deixarei este lugar enquanto ajusto minha técnica. Depois disso, reaparecerei em outro lugar. Como vai ser praticamente impossível me detectar, vou deixar uma pista da minha localização aproximada. O brilho dos capacetes ao sol. O concreto esparramado no chão. O operário contrariado. E eu ali camuflado, invisível. A olho cru. Você não quis dizer nu? Já ouviu falar em licença poética? Hum, sim. Pois eu tenho uma e não tenho medo de usá-la. Enfim, boa sorte na procura por... Que é isso? Capacete e... E ele disse algo de... Operário contrariado? Então, acho que é lá na obra que eu tava agora. Eu vou achar esse cabaleão. Folgado. Oxe. Cheio de trabalho. O cabaleão querendo fazer a minha cara. Ah, mas eu vou achar ele. Mas antes, patinhos. Claro, patinhos. Vamos atrás dos seus irmões. Ao que tudo indica, os patinhos estão... Um pouco à frente daqui. Por aqui. Ok. Tem patos por aqui. E claro... Como que eu não tinha visto esse lugar antes? Tem coisa brilhante. Mano, o pato dentro da máquina. Vocês estão vendo o pato dentro da máquina? Como que eu não vi esse lugar antes? Meu Deus do céu, tem um pato dentro da máquina. Não olhem. O irmão de vocês estão na máquina de lavar. Não se preocupem, patinhos. Irei salvar o seu irmãozinho. Ah, opa. Não consigo nem subir aqui em cima. Como é que eu vou salvar um pato? Vamos lá. Com licença. Com licença. Temos um ventilador aqui. Opa. Caiu. Tava me atrapalhando. Com licença. Com licença. Não dá pra apertar esse botão? Não. Tem um cesto brilhando aqui. Ai, eu posso tirar o cochilo aqui? Ah, ok. Ele já tá aí há tanto tempo, né? Por que que eu não posso tirar uma sonequinha? Que bonitinho. O jeito que ele deitou ali. Gracinha. O meu tá levantando, né? Coitado do patinho. O patinho tá sendo batido ali com as roupas. Oh, meu Deus. Patinho. Você tá bem? Seu pai mandou te buscar pra cotação de histórias. Mas meu passeio ainda não acabou. Não posso sair no meio. Quanto tempo falta? Sei lá. Eu coloquei 400 tiricodículos. Quanto tempo isso dá? Espera aí onde você arranjou tantos. Os humanos jogam lá no laguinho e fazem pedidos. Eles devem ter pedido pra eu me divertir de montão. Ele tá gostando, velho. O pato tá dentro da máquina de lavar e ele tá gostando. Mas e seu pai? Você pode me levar de volta pro meu pai assim que a porta abrir. Promete? Prometo. Deve ter um jeito de fazer a porta abrir sem ter que esperar. O que foi? Nada. Só pensando alto. Vejo você depois do passeio. Aham. Vamos lá, patinhos. Como a gente tira seu irmão dali? Aqui temos um ventilador. Ah! O que você tá fazendo aqui? Aposto que você está se perguntando como faz pra apertar aquele botão, né? Não tava, mas agora eu tô. É bem fácil. Basta usar a sua cabeça. E quando eu digo usar a cabeça, quer dizer correr a cabeça na direção do botão. Tá? E depois? Depois nada. Você bate com a cabeça no botão. E é isso. Não vai doer? Você é mais casca grossa do que pensa, Chaninho. Uma batidinha no cocoruco não é nada pra um gato como você. Tem certeza? Certeza. É só RB correr na direção do botão. Afinal, ele não vai se apertar sozinho. Obrigada, gato, que surgiu do nada. Eita, sai daqui. Me atrapalhando. Vamos lá. Eu só tenho que... Ah! Correr na direção do botão. E deu certo! Temos todos os patinhos já? Acho que sim, né? Você não ficou nem um pouco tonto. Não, mas eu tô quentinho e fofinho. É assim que as toalhas se sentem. Mas posso esperar pra contar pro papai sobre a secadora mortífera. Então vamos lá encontrá-lo? Vamos, vamos! Eu achei que faltava mais um patinho, mas cinco patinhos é outra história, né galera? Ah, essa daqui é quatro patinhos. Então vou embora. Falou, filho. Valeu, hein? Acho que a gente tem que voltar por onde a gente veio. Opa! Não sei antes pegar isso e jogar isso. Opa! Fizemos uma viagem através de um buraco negro e chegamos. Um, dois, três e... Quatro foram todos! Que alívio! Eu já estava começando a me desesperar um pouco. A gente estava bem, papai. Eu estava o mais bem de todos. Não estava nada. Estava sim. Não, não, não. Sim! Crianças, por favor. Todos. Todos vocês estavam no mesmo patamar de bem. Foi legal conhecer vocês. Ah, crianças. Já agradeceram o Chaninho pela ajuda? Obrigado! Que bonitinho. De nada. Você não. Estamos falando com o Chaninho. Obrigado, Chaninho. A gente te ama, Chaninho. Que fofo. Papai, você tem que falar também. Ah, é verdade. Obrigado, Chaninho. Fique com isso como uma recompensa por tudo que você fez. O chapéu de pato. Meu chapéu de pato honorável faz com que eu me sinta parte da família. Eu vou ser de volta deles. Papai, papai. Eu estou no ano da contação de histórias. Com certeza. Vamos fazer isso lá perto do laguinho. Eba! Tchau, tchau, Chaninho. Tchauzinho. Aproveita o chapéu. Minha história vai ser a melhor. A gente está se despedindo do Chaninho. É uma informação útil. Se cuidem, patinhos. Boa contação de histórias. Que fofinhos. Olha eles ali. Acho que já contou já. O pai dormiu. Capotou. O lugar desse patinho é ali embaixo. Boa. Bom, galera. Patos recuperados. Mas ainda temos muitas aventuras. Temos que encontrar o tal do camaleão. Que me desafiou a achar ele. Vamos ver se ele é bom mesmo nisso. E ainda tem um mapa gigantesco para a gente explorar. Então, se vocês quiserem que eu continue com esse jogo. Por favor, deixem o like da Icoso. Ah, e também precisamos encontrar os patinhos de borracha para jogar aqui, né? Então, se vocês quiserem a continuação, deixem o like da Icoso. E muito obrigada você que esse jogo está aqui. Tá? Próxima. Falou. Tchau, pessoal. Não vou subir de novo, tá?